E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Erika Caramelo, CEO da Tixel Gaming, e mais um episódio da Jornada Rumo a GDC 2023 em São Francisco, na Califórnia, que começa nessa segunda-feira, dia 20 de março, até a sexta-feira, dia 24. E todos os dias, né, eu fiquei responsável por passar um overview dessa viagem, dessa jornada, e tô aqui batendo cartão junto aos amigos aí do Drops Jogos, Zambarda e Cautóquio, e também com o Rodrigo Falter, que tá fazendo a cobertura da redação ali de São Paulo, com os lançamentos, as novidades da GDC 2023. Bem, eu ainda estou em conexão, né? Eu estou agora, nesse momento, em Miami, foi o meu destino de conexão escolhido. Existem vários destinos de conexão e, tipo, Atlanta, Boston, Nova York, até Toronto, no Canadá. É importante que, quando você vai fazer uma viagem como essa, pra GDC, que você tenha em mente que você vai passar bastante tempo, não só em voo, mas também fazendo essas conexões, porque não tem voo direto do Brasil pra São Francisco, infelizmente. Então, a gente tem esse desgaste aí um pouquinho...